Olá, meus amigos! Um abraço a todos aí que estão ao vivo aí, um prazer aqui estar com vocês aqui nessa nossa live, uma live rápida, passar para vocês algumas dicas como estudar criminologia, seja para delegado de polícia, seja para agente escrivão, quando cai, Polícia Civil de São Paulo cai bastante, alguns cargos, Polícia Militar do Distrito Federal também tem cobrado. Então aqui vou passar uma ideia, uma estrutura, mostrar para vocês qual, para mim, tem dado certo. São mais de 15 anos trabalhando com essa matéria, Criminologia, Medicina Legal, 25 leis penais que eu abordo, tenho livros aí no mercado de leis penais, Medicina Legal, Criminologia, esgotado já, mas ano que vem a gente vai ter aí a republicação em novas editoras e mostrarei aí para vocês nas nossas redes sociais, nossas obras, tá? Vamos lá, vamos trabalhar aqui, a ideia aqui é como estudar criminologia, vocês que estão aí nesse foco, aproveitando a Black Friday, os preços excelentes aí, vocês que estão aí nessa batalha, já passando essa dica para vocês aqui. Como estudar criminologia, dicas como estudar. Então esse é o nosso tema aqui. Primeiro eu vou colocar aqui para vocês o conteúdo, o conteúdo para vocês entenderem, não vou dizer, nem sempre bem assim, por exemplo, se você pegar a parte da Polícia Militar do Ceará, acertamos lá, graças a Deus, acertamos aí, que estudou comigo de Segurança Pública, Criminologia, com certeza conseguimos gabaritar, corrigi a prova lá, assim que saiu, os alunos mandaram a prova, corrigi ao vivo, postei lá no Instagram também e corrigi, mostrei lá os gabaritos, acertamos as duas questões, então estávamos pensando realmente o que poderia cair, né? Vendo aí vários professores dando palpites errados, fiquei só na minha, porque tem que saber interpretar e tem que ter experiência nessa área, não adianta ficar aqui chutando o que a banca pode cobrar, então tem que pesquisar, tem que aprofundar, né? E fiz um trabalho de aprofundamento, fui até alguns conhecimentos dentro de algumas pós-graduações que eu vi, esses tópicos cobrando, vi o que realmente poderia cair e passei para os alunos. E aqui não é diferente, né? Quando você estuda Criminologia, seguindo aí nossas aulas, nossos materiais que já estão aqui com vocês aí, colegas, amigos do SCVP, né? Vocês vão ver que a gente sempre está seguindo o mesmo caminho, porque esse conteúdo aqui é o que mais cai na parte de Criminologia, que eu destaco para vocês aqui, ó, por exemplo, Criminologia, conceito, métodos, empirismo e interdisciplinariedade. Objetivos da Criminologia, objetos da Criminologia, que são as quatro vertentes da Criminologia, que é o delito, o delinquente, a vítima e o controle social. Funções, né, da Criminologia, o que mais? Criminologia e política criminal, que são ciências criminais, né, o direito penal. Vou explicar para vocês tudo isso aqui. Direito penal, tá vendo? Modelos teóricos da Criminologia, que são os principais, as principais escolas, né, criminológicas, que vêm desde lá da Idade Média, né, os conhecimentos e avançam ali nessas principais escolas criminológicas, justamente no período pré-científico ali, marcada ali muito pela escola clássica. Já vou passar alguns bizus para vocês aqui. Prevenção de infração no Estado Democrático de Direito, tá? Prevenção no Estado Democrático de Direito, cai muito, prevenção primária, secundária e terciária. E também aqui, tá, pessoal, a prevenção primária, ele até destaca, né? E os modelos de reação, e aqui seria 3.7, na verdade, não é uma parte do modelo de reação, que seria vitimologia. Criminologia. Então, esse aqui é um dos conteúdos mais completos de criminologia para você ter uma base em qualquer prova. Aí pode ser que um ou outro edital traga um tópico ali diferente, mas nada que vá fugir disso aqui, tá? Nada que vá fugir disso aqui. E quando eu falo, só para você ter uma ideia, né, de criminologia, abrindo aqui uma página aqui. Então, você tem aqui, ó, por exemplo, criminologia. Vou destacar aqui para vocês, ó, conhecendo a estrutura, tá? Criminologia. Aí, meus amigos, quando eu falo aqui em criminologia, né, que é a matéria, primeiro ponto, você tem a parte conceitual, conceitos, né, conceitos aqui. E dos conceitos, a gente consegue tirar muitas informações. Vou explicar por quê. Porque aqui, né, quando eu falo em conceitos, eu tenho, o que é criminologia? Qual o conceito de criminologia? Criminologia é uma ciência autônoma? É. É uma ciência empírica. Por que que é uma ciência empírica? É uma ciência empírica porque trabalha com observação da realidade. Então, é uma ciência empírica e interdisciplinar. Por que interdisciplinar? Porque vai se valer de outras ciências. Então, é uma ciência empírica e é uma ciência interdisciplinar. É uma ciência, tá, pessoal? Além de empírica e interdisciplinar, que tem como, né, objetos de estudo. E quais são esses objetos de estudo? As quatro vertentes. Você tem o crime, o crime. Você tem o criminoso, tá? Você tem o criminoso. Você tem a vítima. Você tem a vítima. E você tem o controle, o controle social. Então, você tem o crime, né, primeiramente, o criminoso, a vítima e o controle social. Olha só como fica a estrutura, tá, pessoal? Olha como fica a estrutura. Aí daqui, dessa parte do crime, como eu vou puxar uma seta pra cá, você, né, tanto do crime quanto do criminoso, tá? Toda ela, tá? Vou colocar toda ela aqui. Todas essas vertentes aqui, tá? Todas essas vertentes. Aí daqui, você tem as principais, prim, principais escolas, escolas, tá? Principais escolas criminológicas, criminológicas, tá? Principais escolas criminológicas, tá? Principais escolas criminológicas. Então, já destaquei aqui pra vocês um ponto importante. Depois, no período mais avançado, você tem as teorias sociológicas criminais. Ó, teorias sociológicas, sociológicas criminais. Então, numa visão mais moderna, né, criminais. Vamos lá. Teorias sociológicas criminais. E olha que interessante, né, mudando aqui já a cor novamente. Então, se eu tenho, de um lado, né, vou botar aqui o vermelho, não, vou botar aqui o preto. Então, se eu tenho, né, o crime, ou seja, o conceito de criminologia, né, então você tem lá a criminologia. E a criminologia, ela é uma ciência, 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 tá? Ela é uma ciência criminal. Vou dar assim, ó, ciências criminais, que eu vou destacar mais duas aqui. De um lado, você também tem, né, tanto o direito penal, direito penal, você tem o direito penal, e você tem a política, política criminal, tá? Política criminal. Então, você tem aqui a criminologia, né, dentro dessa visão de conceitos como uma ciência empírica e interdisciplinar, que tem como objeto de estudo o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. Então, pessoal, vamos lá, vamos começar a falar sobre os fatos históricos primeiro. Então, olha só, no primeiro momento, principais escolas criminológicas, né, no primeiro momento, no primeiro momento, nós tínhamos uma preocupação lá pelos classistas, né, muito marcado por César, César Bonesana, que é César Bonesana, marquês de becaria. Existia uma preocupação em somente ter o estudo do crime, né, por isso que a expressão fala, ó, criminologia, logia, estudo, estudo do crime. Então, lá nos clássicos, lá no período pré-científico, período muito marcado ali, por volta de 1764, né, justamente com a obra, com a obra do César Bonesana, chamada Dos Delitos e das Penas, né, Dos Delitos e das Penas. Então, existia essa preocupação. Num período mais avançado, tá, dentro aqui das principais, então aqui, ó, temos duas grandes escolas, além de outra, não dá tempo da gente falar tudo, só tô mostrando pra vocês a estrutura, né, você tem a escola clássica, a clássica, só as que mais cai, né, e a escola positiva, positiva. Aí, no primeiro momento, você tem essa visão, conceito somente de criminologia, estudo do crime, tá bom? Depois, o criminoso entra, faz parte a partir do positivismo. Então, os positivistas, né, que você tem lá marcados por César e Lambroso, quem é César e Lambroso? O pai da criminologia. Então, César e Lambroso é o pai da criminologia, né, então ele vem do positivismo antropológico, ele vem do positivismo antropológico. Depois, né, do positivismo, você tem o positivismo antropológico, aí você tem o positivismo jurídico de Rafael e Garofalo e o positivismo sociológico de quem? Positivismo sociológico, justamente de Henrico Ferri, discípulo de Lambroso. Então, tanto Henrico Ferri como César e Lambroso trazem essa preocupação, né, e Garofalo, trazem essa preocupação com o conceito do criminoso, ou seja, o estudo do criminoso. Entrando nesse conceito, aí passa, sim, estudo do crime e do criminoso, isso dentro do positivismo. Ainda não tinha preocupação com a vítima e nem com o controle social, entendeu? Então, ali, por isso que tem lá dentro do positivismo a classificação dos criminosos. Criminoso nato, criminoso louco, né, criminoso passional, criminoso de ocasião e o Henrico Ferri, além desse, inclui o criminoso habitual. Então, são classificações porque existia, naquele período, um estudo sobre o criminoso. Então, passa a ter o conceito do crime e o conceito envolvendo o conceito do criminoso. Então, o estudo do crime e do criminoso, pelo positivismo, marcado ali por César de Lambroso, pai da criminologia, com a sua obra, por volta lá de 1876, se não me engano, tá? Com a sua obra, o homem delinquente, o homem delinquente lá de César de Lambroso, tá? Aí, avançando, pessoal, você tem Henrico Ferri, Henrico Ferri, vem justamente do positivismo sociológico, mas não é considerado, tá? Grave isso, não é considerado o pai, tá? Não é considerado aí, perdão, é considerado o pai da sociologia criminal, mas não está dentro das teorias sociológicas criminais. Então, pessoal, antes da gente falar disso aqui, que é um processo mais avançado e mais atual, você vai ter ali estudos bem recentes, de 1960, por exemplo, que eu vou falar aqui, por exemplo, a subcultura delinquente, né? Que está lá dentro da teoria do consenso, mostrar para vocês aqui essa subdivisão, é um período mais avançado. Mas vamos lá. Então, dentro dessa visão, o crime, o criminoso, agora sim, a vítima e o controle social. Isso vem, basicamente, pessoal, no pós-guerra, tá? A pós-guerra, 1950. 1950 surge aqui, então, o que nós chamamos de vitimologia, estudo da vítima. Então, isso vem, essa preocupação da vítima, né? Ou seja, incluindo aqui, como objeto de estudo da criminologia, a vítima, vem a pós-guerra, justamente devido aí, o sofrimento dos judeus no campo de concentração. Então, esse sofrimento dos judeus no campo de concentração traz aí Benjamin Mendes, né? E Benjamin Mendes traz, justamente, várias classificações de tipos de vítima e é considerado aí o pai da vitimologia Benjamin Mendes. E ali, também, um outro grande pensador, um outro grande percussor dessa época é Hans von Reit, que traz também aí o estudo de vários tipos, várias classificações de vítima. Aí tem o processo de vitimização primário, secundário, terciário. Aí, no processo de vitimização secundária, começam a surgir as chamadas cifras criminais, especificamente a chamada cifra negra. Então, tem muita coisa para a gente falar, só estou mostrando para vocês como que vocês vão estudar criminologia. Qual é a ideia? Como que você estuda criminologia dentro dessa visão aqui, tá? A gente pode até falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre isso. Aí, mas antes de entrar aqui, pessoal, né? Por que eu destaco aqui a criminologia e o conceito e destaco ela como ciências criminais? Por quê? Mais uma vez, a criminologia, voltando aqui para o conceito, tá? De criminologia. É uma ciência criminal, professor? É uma ciência criminal. Então, entendendo essa estrutura, vai ficar fácil o seu estudo. Então, para estudar criminologia, você tem que entender a estrutura. Porque eu vejo alunos perdidos, falando de lebre em aproagem, teoria da associação diferencial, o cara não sabe nem onde está. Né? Escola de cara. Sua escola clássica, teoria da associação diferencial. O cara fica perdido. Eu estou mostrando para vocês as principais escolas estão aqui, né? Que você vai estudar a clássica, a positiva, vai estudar a terceira escola italiana, né? A nova defesa. Então, essas escolas vocês vão estudar aqui. Por quê? Teorias sociológicas, macro-sociologia criminal é outro papo, é outra história. É algo mais avançado, é algo mais moderno. Que é dividido em teoria do consenso e teoria do conflito. Então, aqui, né? Já que eu falei, eu só vou separar aqui. Aqui nós temos uma subdivisão chamada teoria do consenso, tá? Teoria do consenso e teorias do conflito. Conflito. Teorias conflituais, tá bom? Isso já é uma visão muito mais avançada, muito mais moderna, tá, pessoal? 1967, por exemplo, bem recente, né? Você tem ali uma forte influência da teoria crítica, a teoria radical que vem aqui dentro da teoria do conflito. Já vou mostrar pra vocês. Então, voltando aqui pra parte conceitual. Quando eu falo em conceitos de criminologia, uma ciência empírica e interdisciplinar que tem como objeto de estudo o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. Dentro do crime, falei pra vocês o conceito aqui, trazido lá pela escola clássica, né? E depois, avançando para o criminoso, com a escola positiva. E depois, a vítima, né? E depois, mais recentemente, o controle social. E a vítima, ainda falando a vítima, 1950, você tem ali Benjamin Mendes, considerado o pai da vitimologia. Aí, pessoal, além disso tudo aqui, importante também destacar que em 1903 já havia uma preocupação com a vítima. Mas isso só vem à tona mesmo em 1950. Em 1903 tinha uma participação ali por Hans Groys, tá? Hans Groys, tá bom? Então, dentro dessa visão, a criminologia é uma ciência, tá? Criminal, é uma ciência criminal. Ela tá entre as ciências criminais. E, além da criminologia, você tem também o direito penal e tem a política criminal. A criminologia é uma ciência do ser, né? É uma ciência do ser, né? E o direito penal é uma ciência do dever ser. Então, a criminologia vê o crime como um fenômeno social, tá? Como um fenômeno social. O direito penal, não. O direito penal vê o crime como um fato típico, antijurídico e culpável. A política criminal, ela vem justamente para se valer também dos estudos criminológicos. São duas ciências. Não existem sistemas de pirâmides entre essas ciências, né? Tanto o direito penal, como criminologia, bem como a política criminal. Não existe subordinação. Mas o direito penal e a política criminal vão se valer dos dados, das informações trazidas pela criminologia, tá bom? Então, vão trazer, por quê? Vão trabalhar, a criminologia passa essas informações, passa os dados, índices. Porque a criminologia, ela é prevenção, não é repressão. Agora, a política criminal, ela pode ser repressiva ou até mesmo preventiva. Mas essas duas ciências vão se valer do direito penal? Sim, vão se valer. O direito penal é uma ciência normativa. A criminologia não é normativa, né? A criminologia não é teorética, não vive somente no mundo das teorias, tá bom? Então, isso tudo cai em prova que eu estou falando aqui. O que eu estou falando para vocês aqui é basicamente uma revisão. Estou mostrando a estrutura, mas é basicamente uma revisão para vocês aí. Então, pessoal, aqui, dentro dessa visão, lembrando que aí vem o controle social, uma visão muito mais avançada, muito mais recente. E o controle social aí entra nas instituições, as instituições públicas ou instituições não públicas, não governamentais, vamos dizer assim. Por quê? Porque o controle social, ele pode ser dividido em controle formal ou controle informal. E o controle formal, ele é justamente dividido, tá, pessoal? O controle formal, ele é justamente dividido em controle formal de primeira, de segunda e de terceira seleção. Primeira, segunda e terceira seleção, tá? Onde eu tenho controle primeira seleção? Eu tenho lá a polícia judiciária, no segundo a seleção o Ministério Público e terceira seleção. Eu tenho, né, nesse caso lá, eu tenho lá o que nós chamamos, nessa terceira seleção, tá? Eu tenho o sistema penitenciário, tá bom? O sistema penitenciário ali entra, ou até mesmo o Poder Judiciário. O Poder Judiciário e o sistema penitenciário, as Forças Armadas entrariam na terceira seleção. E o controle formal é informal. Formal, eu já falei, primeira, segunda e terceira seleção. E o informal, aí entra a família, escolas, igrejas, o papel importante ali, também, dessas instituições, né, instituições não governamentais. E aqui, pessoal, já puxando aqui, né, quando eu falo em controle, mudar a terra aqui a cor, tá? Aqui tem uma ligação a outro tópico do edital de vocês que eu mostrei aí, né, quando vem. Justamente quando a gente fala de prevenção, prevenção no Estado, Estado Democrático do Direito, tá? Democrático do Direito. De Direito. Por quê? Porque aqui eu tenho a prevenção primária, a prevenção secundária e a prevenção terciária. E a prevenção primária, ela tem tudo a ver com a base, apesar de ser o Estado presente, tá? O Estado quando fornece, né, ou seja, políticas econômicas, políticas culturais, saúde e educação, ele tá trabalhando a base primária, né? Eu sei, ele tá trabalhando a base da pirâmide, que é a prevenção primária. Então a prevenção primária é a base da pirâmide. Então a partir do momento que eu tenho uma problemática, tá? Isso tem a ver com o controle formal, por quê? Porque é o Estado presente. Só que aqui fala em prevenção. Então quando eu falo em prevenção primária, é o Estado fornecendo a base da pirâmide. Mas a partir do momento que eu tenho uma problemática, mesmo tendo ou não tendo, podem surgir os problemas, os conflitos, os crimes, as infrações penais sendo crime ou contravenção? Pode, pode, né? Só que aí, pessoal, o Estado fez a sua parte, mas mesmo assim aconteceu. Ou não fez a parte e aconteceu. Então aí entra a prevenção secundária. Aí a prevenção secundária é justamente o papel, a atuação das instituições, né? Da polícia, do Ministério Público, né? Do Poder Judiciário. Então essa é a prevenção secundária. O papel do Estado tentando impor, né? Falando, ó, meu amigo, você teve tudo pra não cometer o crime, mas cometeu a gente vai agir. Então ali entra o Estado em cena, justamente pelas instituições. Mas uma vez que é condenado, uma vez que, justamente aí, já passando por um processo devido legal, garantido lá a ele, ou contraditório, ganhando pela defesa, aí entra o Estado na prevenção terciária. Justamente dentro de quê, pessoal? Do sistema carcerário, do sistema prisional. Então é o Estado mostrando, né, a ele que ele ainda pode se recuperar. Então falou em vida de recluso, falou em vida de recluso, é justamente prevenção terciária, pessoal. É prevenção terciária. Lembrem disso na prova. Falou em vida de ressociação, é, falou em remissão da pena, em trabalho interno, preso, provisual, falando qualquer coisa, isso é prevenção terciária, tá? Prevenção terciária. Então tem uma ligação muito próxima à questão do controle, justamente porque o controle formal, ele é feito pelas instituições também, tá bom? E o controle informal, aí é o papel da sociedade. O papel da sociedade fazendo, tentando fazer também, né, paralelamente, o trabalho do Estado na prevenção primária, que é justamente fazer aquele trabalho lá, as familiares, escolas, as igrejas, né, os clubes de recriação, tentando ali deixar aquela pessoa, principalmente pessoas que ficam vulneráveis, né, mal vivência, pessoas que ficam expolimórficas, vivam às margens da sociedade, que estão mais vulneráveis ao crime, tá? Que aí entra na questão dos fatores desencadeantes, que tá lá no edital de vocês aqui também, ó. Tu vê que uma coisa puxa a outra, tá aqui, ó, né, cadê aqui, ó, cadê, cadê, cadê? Ó, modelos de reação, né, modelos de reação e fatores desencadeantes também, tá? Entraria aqui, principalmente os fatores desencadeantes da criminalidade. Então, pessoal, né, vimos aqui essa estrutura dos conceitos, tá? Falei do crime, do criminoso, da vítima e do controle social pra você entender, das ciências criminais e aqui, principalmente, das principais escolas criminológicas pra ter uma visão do conceito de criminologia antigo, né? Envolvia só o crime, depois envolvendo o crime e o criminoso e numa visão mais moderna, a vítima e o controle social. Vamos falar mais um pouquinho já de vitimologia. Aí, entra aqui em cena, né, já numa visão mais moderna, as teorias sociológicas criminais ou macrosociologia, onde de um lado eu tenho, ó, de um lado, macrosociologia, de um lado eu tenho as chamadas teorias, né, do consenso, tá? Teorias do consenso. E essa teoria do consenso aqui, ela é conhecida também como integração, porque ela, na verdade, é uma teoria conservadora, tá, pessoal? Conservadora. É de cunho, pessoal. Nesse caso aqui, funcionalista, tá? Não é de cunho argumentativo. Cunho funcionalista, conservadora, teoria do consenso, teoria da integração. Quais são as teorias que fazem parte dessa teoria do consenso? Você tem lá Escola de Chicago, você tem Teoria da Subcultura Delinquente, de Cohen, tem Teoria da Associação Diferencial, de Sattler, né, Erwin Sattler, muito marcada ali pela expressão White Crime Color, Crime do Colar em Branco, e tem Teoria da Anomia, tá, de Merton, né? Teoria da Anomia de Merton, de Emily Dukheim, tá bom? Ausência de norma, né? Então, essas teorias, elas vêm justamente, estão dentro, né, do que nós chamamos de Teoria do Consenso. E da Escola de Chicago, temos outras cinco teorias que vieram dentro da Escola de Chicago, que tá tudo ligado à questão da desordem social, né? Teoria ecológica, a teoria espacial de Oscar Nilma, lá, arquiteto, colocando o problema do crime, a questão arquitetônica da cidade, a teoria das janelas quebradas, tá, a teoria das janelas quebradas, a teoria dos tecículos despedaçado e tolerância zero. Então, essas cinco teorias são teorias que estão dentro, que vieram dentro das ideias da Escola de Chicago. Olha só quanta coisa importante, né, que você tem que estudar. E, por outro lado, nós temos as teorias conflituais, teoria do conflito. E a teoria do conflito vem justamente, pessoal, né, dentro daquela visão de cunho argumentativo, são teorias progressistas, tá? Teorias progressistas, porque são teorias aí que realmente estão ligadas a uma visão mais moderna, uma visão mais progressista e não conservadora. Por exemplo, como Leibniz e Aproache, que é a mesma coisa do que teoria da rotulação, teoria do etiquetamento. Então, isso é uma visão mais moderna, né, dessas teorias. E temos também a teoria crítica e a teoria radical. Todas essas, né, a mesma coisa, quando eu falo crítica, radical é a mesma coisa, e quando eu falo rotulação, etiquetamento, reação social e Leibniz e Aproache, é a mesma coisa. Essas duas teorias vêm justamente dentro da teoria do conflito, que é de cunho argumentativo, que são teorias progressistas, uma visão mais progressista, mais crítica, tá? Então, é claro, né, de uma forma bem geral mesmo aqui, mostrando pra vocês. Aí, pessoal, pra gente fechar aqui, essas dicas pra vocês aqui, de como estudar criminologia, montando essa estrutura, você consegue perceber como que deve ser o teu estudo. Uma vez que, montando essa estrutura, né, e depois que acabar aqui, tá, eu posso aí transformar isso aqui em PDF, né, e disponibilizar aí pro Lucas, pra quem for, pra Josi, né, pra Lu, que for, pra disponibilizar aí pra vocês. Porque essa estrutura aqui, ela é fundamental. E tudo que eu tô falando, vocês têm que ir anotando. Por quê? Quando você começar a pegar nossos materiais, você vai começar a estudar por etapas, vai começar por conceito, vai pegar as subdivisões, objetos de estudo, você vai depois estudar também, junto aqui já no início, as ciências criminais, as diferenças, depois você começa a entrar nas principais escolas criminológicas, aí você depois estuda lá, né, as teorias sociológicas criminais, aí depois avançando você entra em vitimologia, entra em prevenção no Estado Democrático de Direito, modelo de reação do delito, e, é claro, né, os modelos desencadeantes do delito aí. Então, você fecha um conteúdo vasto, um conteúdo com muitas informações sobre criminologia poedital de vocês. Então, entendendo a estrutura, tudo fica mais fácil. Ou seja, a vida de vocês vai ficar tranquila, vai ficar mais fácil aí nesses estudos. Então, só pra gente fechar aqui, né, nossas dicas aí pra vocês, é o seguinte, quando eu falo em vitimologia, vitimologia é um assunto também que cai muito, então você tem ali o pai da vitimologia. Isso já vem justamente aqui com a preocupação, né, das vítimas, né, justamente quando entra no conceito de criminologia. Então, você tem a preocupação ali com a vítima, e dentro da vítima você tem, né, o estudo da própria vítima que surge ali com o Benjamin Mendes, que é considerado aí o pai da vitimologia. Então, existem várias classificações de vítimas, tá? Existem ali vítimas, às vezes, classificadas até vítima mais culpada do que o delinquente. Olha só, né, que ponto chegando. Então, existem esses estudos, essas classificações, e também classificações trazidas por Benjamin, Benjamin Mendes é o pai da criminologia, mas também por Hans von Reit, tá? Hans von Reit também traz aí essa classificação das vítimas aí, que também as bancas gostam de cobrar bastante aí, principalmente quem vai fazer PCSP, tá? Polícia Civil de São Paulo. Aí, pessoal, aqui o interessante também, né, quando a gente fala de vítimas, né, de vitimologia, é que existe um processo, né, de uma forma geral, você existe o processo de criminalização primária e o processo de criminalização secundária, que é diferente do processo de prevenção no Estado Democrático de Direito, prevenção primária, secundária e terciária. E existe o processo de vitimização. E esse processo de vitimização, ele pode ser primária, secundária e terciária. O primário é justamente o processo que a vítima sofre lá, o delito. Então, ali você tá falando em processo de vitimização primária, justamente aquela situação chata, né, que a vítima acabou sofrendo ali, acabou passando por aquele processo ali de vitimização. Aí, pessoal, né, o que que acontece aqui, né, que você precisa entender aqui essa visão aqui da vítima. Então, processo de vitimização primária, processo que ela passa, né, sofre o delito, e o processo de vitimização secundária, justamente, quando a vítima, ela não vai até as instâncias, né, de controle, as instâncias formais de controle, como, por exemplo, a polícia judiciária. Por quê? Porque ela há um discrédito, muitas vezes, nessas instituições. Ela acha que foi roubada, roubaram o celular dela, e não vai dar em nada e não vai lá, tá? Aí daqui que surgem as chamadas cifras negras. O que que são cifras negras? São aqueles crimes que acontecem que não são levados ao conhecimento, né, não são registrados, não são gerados de boletins de ocorrência. Então, não chega ao conhecimento, né, das autoridades. E se não chega ao conhecimento das autoridades, como o Instituto de Segurança, por exemplo, no Rio de Janeiro, é o ISP, o Instituto de Segurança Pública, vai fazer as estatísticas e vai identificar as manchas criminais. Então, muitas dessas manchas criminais, elas são, na verdade, erradas, né, não são verdadeiras, não passam dados reais do que realmente acontece. Às vezes, é um local muito mais violento do que passa a ser, por análise de índice. Então, por quê? Porque as pessoas não reportam se não reportam ou não tem registro. Se não tem registro, não chegam ao conhecimento das autoridades e os institutos trabalham com informações. Então, essas cifras negras são realmente os crimes que acontecem que não chegam a conhecimento. Aí, daí, surgem as chamadas cifras douradas, que é a questão ligada aí ao crime do colarinho branco, né, por exemplo, que aí não são os autos políticos, em grandes empresários envolvidos em paradas erradas, ilícitos, né, e por isso que chamam aí o crime de colarinho branco. E também, aqui no caso, tá, pessoal, específico também de outras cifras, tá, de outras cifras que podem surgir aqui, como cifras verdes, crimes ambientais, cifras rosas, crimes homofóbicos, o que mais? Cifras amarelas, as amarelas, né, são cometidas por agentes públicos, os crimes, o que mais? Cifras cinzas, que são aqueles crimes que ocorrem, acontecem, né, o registro, mas não são investigados, tá, então, apesar de ter o registro, não são investigados, tá, então existem várias cifras, mas as principais são as cifras negras e as cifras douradas, é o que sim. Daí os outros autores foram criando essas cifras, que caem em alguns concursos também, principalmente o Banca Vuneste, que gosta muito disso também. E, dentro do processo de vitimização terciário, né, que é justamente aí, entra a questão da vergonha, a questão de não se expor, né, de não abrir um processo, de não, né, vergonha da família, dos amigos, da sociedade em si, então aí é um processo de vitimização terciária, que para alguns podem também, no caso, surgir as cifras negras, mas para a prova de vocês, as cifras negras surgem justamente no processo de vitimização, tá, no processo de vitimização aí secundária, beleza? Então, pessoal, olha quanta coisa a gente falou aqui, né, olha quanta coisa nesse tempo. Então, mostrei para vocês a estrutura e, pessoal, posso falar para vocês uma coisa? De tudo que eu falei aqui, apresentando a estrutura, qual o ponto principal? Qual é o recado aqui que eu gostaria de dar para vocês aí, né, final aqui para vocês? É justamente mostrar para vocês o quanto que você tem que prestar atenção na estrutura da sua matéria. Eu sempre faço isso nas matérias. Eu abordo, eu abordo criminologia, medicina legal, legislação de trânsito, que já estudou comigo, vários aprovados aí, inclusive professores hoje aí, né, dando aula, que foram meus alunos, tá, que estão lá na PRF, né, fico muito feliz com o sucesso também deles. Então, olha só, mostre sempre a estrutura, a visão macro, né, isso é importante, vai estudar trânsito, vai estudar leis penais, as 25 leis penais que eu abordo, vai estudar medicina legal, é interessante eu mostrar a estrutura da matéria. Então, tudo você tem que conhecer primeiro a estrutura, você não estudar perdido, como criminologia, principalmente criminologia. Senão, você começa a misturar as teorias, né, as escolas, começa a misturar ali as classificações, processo de victimização, processo com prevenção primária, processo de criminalização. Então, tem que entender primeiro a estrutura, para você começar depois, trabalhar passo a passo ali, do edital, com os nossos materiais, com as nossas videoaulas, aí sim você vai estar apto, a ter um conteúdo na mente, e fazer uma boa prova, é claro, treinando, porque só teoria não aprova ninguém. Você pode ser o cara da teoria, mas se nunca fez uma questão, você ainda não está apto a passar. Pode ter certeza disso, porque você tem que se adaptar também, a questões da banca. Se não tem da banca, pelo menos questões de concurso anteriores, para você treinar, 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 treinamento. Eu falo para o aluno, você tem que ter o mínimo de teoria, e o máximo de questões. Então você tem ali, de uma matéria, tem que ter o seu tempo, se você tem 10 horas para estudar criminologia, 3 horas para teoria, 7 horas somente questões. Tem gente que faz o contrário, e muito contrário, de 10 horas, bota 9 teoria, e 1 hora de questões. Erradíssimo, erradíssimo. É o mínimo de teoria, conhecer a matéria, e depois vai conhecer, e vai aprofundar mais ainda, treinando. E é assim que você vai conseguir passar. Pode acreditar, se deu certo comigo, se deu certo com vários professores, deu certo com o Fábio, deu certo com vários professores, pode ter certeza que vai dar certo com você. E aqui já, deixar meu agradecimento, pelo convite ao professor Fábio, a todos os colegas, a Lu, o Fernando, a Josi, o Lucas, obrigado mesmo, e nos veremos nos próximos eventos, pessoal. Até mais aí!